Foi com uma carreata que os fiéis da paróquia Coração Eucarístico de Jesus iniciaram os festejos do Padroeiro, momento que antecedeu a Santa Missa, que foi preparada com muito carinho pelos membros da paróquia. O paroco Padre Laércio ressalta ainda que este ano os paroquianos celebraram a novena pela primeira vez. A festa do Coração Eucarístico de Jesus foi instituída por Bento XV em 9 de novembro de 1921. É celebrada sempre na quinta-feira após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dia que nos remete à ceia eucarística em que o Santíssimo Redentor instituiu o sacramento de seu corpo e seu sangue. A devoção ao Coração de Jesus é uma devoção contra o jansenismo. O jansenismo limitava muito o acesso das pessoas à comunhão eucarística. E então Santo Afonso promove a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o Papa Leão XIII, então, cria esse título de Coração Eucarístico de Jesus, dando ênfase na missão sacerdotal e também na Eucaristia. Seu Valdomiro e seu Agnaldo são paroquianos desde a criação da capela, que depois se tornou paróquia. Eles falam da emoção de participar desse momento especial na vida da comunidade paroquial. Isso é motivo de alegria, é motivo de fortalecimento da fé da comunidade. A gente vê a participação, muitos tiveram durante todas as nove noites conosco. E hoje, na festa solene, a participação de toda a comunidade. Isso é motivo de orgulho, é gostoso, amo aqui, gosto daqui. Tenho carinho pela nossa comunidade Coração Eucarístico. E muitos comigo que começaram também ainda continuam aqui, com o mesmo carinho, com a mesma devoção. E a gente vai caminhando até o dia que Deus permitir. É uma alegria que a gente tem, entendeu? Isso aqui a gente faz de coração, certo? A gente trabalha para o Senhor. Então, tudo que a gente está fazendo aqui na paróquia, isso é para a eternidade, para os nossos netos, para os bisnetos, né? Isso é uma satisfação muito imensa que a gente tem. Creio que é um momento muito bonito, esse momento lúdico, primeiramente, né? Quando a família se reúne para rezar, para louvar, para agradecer. E hoje, quando nós estamos celebrando a festa do Padroeiro Coração Eucarístico, eu creio que nós estamos falando do nosso sentimento de coração para coração. Eu creio que todo o nosso povo, todos os nossos fiéis, também precisam sentir amado, acolhido, tanto por Deus, também pela nossa própria comunidade. Então, essa festa é um momento de uma memória viva do amor de Jesus presente em nossas vidas.